Alô meus amigos e minhas amigas São Paulinos e São Paulinos Quem não é São Paulino, quem não é São Paulina, sai fora Porque agora nós temos que ter um papo reto aqui Nessa conversa de São Paulino pra São Paulino Porque não é possível o que aconteceu agora lá Tolima 0, São Paulo 0 Os cara que falar que tem jogador bom no São Paulo vai tomar no cu Vai tomar no cu jogadores do São Paulo Dorival Júnior, tá certo que é três partidas Mas vai tomar no cu também, cara Vai tomar no cu porque você entrou pra arrumar o São Paulo E não arrumou bosta nenhuma E paciência tem limite com o São Paulo Ô jogadorzada, morfética, lazarenta e mundícia Esses jogadores do São Paulo Futebol Clube Vão pra puta que pariu É pouco, é pouco Olha, o time do São Paulo não evolui Mas de jogo a jogo não evolui Vai ser cambada assim, caneludo Cambada de mundícia Pra puta que pariu Pra lá e falar sobre esse jogo Tolima 0, São Paulo 0 Contra Curitiba Foi um jogo ruim Mas vão pra puta que pariu, cara Vão tomar no cu Já tem jogadores, contratou a diretoria Contratou jogadores velozes Mais lento que uma tartaruga Vão pra puta que pariu Marcos Paulo Ô Rogério, se ele brigou com você Ele tinha razão, cara Vai tomar no seu cu Moleque ruim de bola Amarra jogo É, fominha Vai pra puta que pariu Juan A molequinha é novo Vai tomar no cu Juan também Vai pra puta que pariu, cara Tirou a boleta desse time O resto vão pra puta que pariu Vão tomar no cu Jogadores lá da lazarenta Mundice sem vergonha Porque não aguento mais Vai pra puta que pariu É jogo atrás de jogo É ruim O que você vai comentar desse jogo, caralho Você não tem que comentar Porra nenhuma De um jogo morfético Lazarento Imundícia Desse jogo aí Vai pra puta que pariu Vai tomar no cu Jogadores do São Paulo Vão pra puta que pariu Jogar ruim acima do inferno Caneludo Caneludo Vocês são caneludo Vocês são ruim Olha O time do Tolima Jogar aqui Contra o 15 e 60 Eu Eu marco os 4 gols desse time Filha da puta O time ruim do caralho, rapaz Puta que pariu Rapaz, dói meu coração Mas dói, mas dói, dói Ser São Paulino é sofrimento, cara Vão pra puta que pariu Jogadores do São Paulo Ah, louco É desse nervoso, né Copa do Brasil hoje Sorteio Galvão Boeira ficou 45 minutos Contando a mesma história A mesma bosta Vai chegar o São Paulo e o Tolima O que você assiste? Assiste a mesma merda de sempre O time ruim do caralho, cara O time ruim Só que não tem padrão de jogo Os jogadores são caneludo Não salva um, cara Olha como faz falta o Calelli nesse time Vão pra puta que pariu É pouco Mas antes Olha, nem vou fazer aqueles agradecimentos Ao meu Deus Eu agradeço Meu Deus, eu agradeço Porque não merece estar aqui A palavra dele Nesse vídeo aqui Não merece Mas eu tenho que falar duas coisas Primeiro Aí, ó Sou patrocinado pela Cachaça Seleta Cachaçaria Seleta Melhor cachaça que tem Tá até aqui, ó Melhor cachaça que tem Tá aqui, ó É padronizada do São Paulo Então você que é São Paulino Pode beber um litro desse Porque você merece, cara Quem gosta de beber Pode beber Porque merece Vai tomar no cu Esse time do São Paulo Vai pra puta que pariu Cachaça Seleta Só olha lá No www.seleta.com.br Você vê tudo lá Que tem cachaça Pra tudo lado lá E tem cachaça boa Olha, você pode pegar Essa aqui do São Paulo, ó Se eu tomasse algo, cara Eu tomava uma dessa O dia inteiro hoje Vai pra puta que pariu E sou padrão Patrocinado também Por aqui, ó Por um Xbet Maior canal de aposta Do Brasil e do mundo Patrocina Campeonatos Brasileiros E patrocina o velho É, patrocina o velho Aqui embaixo Meu filho vai colocar A palavra Chave velho Você vai se cadastrar lá E eu perdi dinheiro Pra você ir no São Paulo Vai tomar no cu E eu perdi Vai fazer o quê? Né? Cadastre lá E use a palavra Chave velho Porque infelizmente Pra nós, São Paulino Nós estamos numa situação Que não tem mais jeito Cara, não tem Não tem Olha, se você olhou O Rafinha hoje Pelo amor de Deus Veja as notas do velho Na sequência Se você olha o Rafinha Pelo amor de Deus Um jogador a menos, cara Alan Franco Pelo amor Alan Franco Esse time é muito ruim Do Tolima, cara E mesmo assim Não joga, cara É O Arboleda escapa Mas Lateral esquerda É ruim também O menino é ruim O menino é péssimo É tudo ruim É É tudo de ruim É esse time de São Paulo Marcos Paulo é ruim, cara Alisson, pelo amor de Deus É ruim, cara Pelo amor de Deus Do céu Luciano vai pra puta Que pariu Pabro Maia Até o Elby Godão Jogou mais ou menos, cara O Pabro Maia Joga bosta nenhum Depois entra Nestor Fala pra você São Paulinos e São Paulina Tá pensando que Podia ir longe Mas não vai, cara Então É que nem ontem Eu assisti o show Do Paulo Ricardo Olhar 43 É o que falta Pra nós, brasileiros É 43 pontos Tem que ter esse olhar 43 Vai tomar no cu Falei do Galvão Bueno também É pra um sorteio Mas pra puta que pariu Aí vocês que moram Aqui em Datua E acompanham o véio Dia 20 tem Freshback do véio Aqui no 15 de novembro Dia 20 de maio Vai lá A renda é Pra ajudar os cachorros Eu e ajudar o time Amador do véio lá Vai lá Pra esse dia O Freshback O DJ Rogério Vai lá pelo menos Isso vai dar alegria Pra você Vai lá dançar Toma uma cachaça seleta E vão mandar esse time Do São Paulo Pra puta que pariu Não tem mais o que falar Terceira São Paulina Não tem E os cara E os cara que passar pano Pra esses jogadores Pra essa diretoria Também vai tomar no cu Não tem mais o que falar O time ruim do caralho O time ruim 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 Caneludo Tamo fudido Toma uma cachaça seleta 15 eles perdem É um time ruim Péssimo mesmo E o São Paulo E o São Paulo conseguiu Fazer essa proeza Empatar com esse time Zero a zero E os cara que tava Narrando o jogo Falou Ainda que foi um bom resultado Bom resultado Caralho Jogo mais feio Do que se brigar Com a sua tia Por causa de mistura Rapá puta que pariu Eu não tenho mais o que falar A não ser Fazer três coisas Com o seu torcedor De São Paulo Tenha paciência Tenha muita fé Reze Mas ore Ore Mas ore mesmo Porque Aos deuses do futebol Porque esse time Vai matar nós do coração Puta que pariu E vamos ver O que vai dar O jogo contra O Internacional De Porto Alegre Porque é um jogo feio Não sei não Viu cara Última vez Que Nossa Se eu não lembro Aquele 5x1 Eu até Fico apavorado Um abraço pra vocês Que Deus abençoe Daqui dois minutos Tem as notas do velho Vamos ficar o vídeo Muito cheio Obrigado Deus abençoe